Foi através de denúncia anônima que a Polícia Militar foi informada de que uma casa no bairro Popular, em Rio Verde, estava sendo usada para o tráfico de drogas. Com isso, uma equipe da PM foi até o local verificar essa denúncia e o resultado foram três pessoas presas. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o Tenente Dani Edson, da Polícia Militar, que participou da ocorrência. Tenente, quando vocês chegaram nesta casa, o que vocês encontraram lá? A equipe já sabia dessa informação. Então foi até o local e passando pela porta do local, viu um indivíduo saindo da casa. Resolveu fazer a abordagem. Nessa abordagem foram localizadas algumas pedras de craque com esse indivíduo. Enquanto estava sendo feita a identificação desse indivíduo, outro cidadão também saía da casa. Eles novamente abordaram esse indivíduo. Mais drogas foram encontradas com ele também. Então a equipe resolveu adentrar a residência, perguntaram, questionaram qual local eles teriam comprado. Eles informaram. Lá dentro já tinha um terceiro e esse terceiro tentou esconder um pouco da droga, mas não conseguiu. Então lá dentro foram encontradas mais pedras de craque, balança de precisão, uma faca e vários celulares de origem duvidosa, sendo um deles produto de furto, confirmado produto de furto. Obrigado. Obrigado.